No tag de volta galera, o Grêmio liberou mais dois jogadores e um deles era um jogador que poderia nos agregar muito tá, não é uma notícia tão boa assim, então vamos falar sobre esses dois jogadores que estão saindo do Tricolor, mais jogadores que estão saindo né, porque o Grêmio já se liberou de alguns nesta janela né, e nessa temporada, enfim, mas antes gurizada ó, a aposta ganha, pô, não te cadastrou lá ainda mano, eu tô ficando de cara com vocês aí que não se cadastrou. Vamos lá irmão, porque na aposta ganha, tu te cadastra, tu já ganha 5 pila pra tu brincar, e lá é muito fácil irmão, tu te cadastrou, tu começou a brincar lá, começou a fazer dinheiro, ele já consegue te depositar na hora, tu já saca na hora tudo muito rápido, e as cotações lá são altíssimas tá, então vai na aposta ganha, o link tá no comentário fixado aqui, também tem o carry code aqui na tela, é só entrar lá e te cadastrar, beleza? É a patrocinadora do Brasileirão, aposta ganha, vai lá, fortalece quem fortalece aqui com nós, aqui com o Noteg, beleza? Gurizada, vamos lá, vamos falar então sobre esses dois jogadores que estão saindo do Grêmio, Zinho e também Pedro Clemente, vamos falar um de cada vez. O Grêmio anunciou dois, a saída de dois jogadores na tarde dessa sexta-feira, dia primeiro. Primeiro, o atacantezinho, que foi emprestado ao Portimonense, enquanto aí o centroavante, Pedro Clemente, foi negociado com Torrense. Os dois times são de Portugal, lembrando que o Pedro Clemente, ele é o artilheiro da Sub-20, então por isso que eu disse, cara, não é uma notícia tão boa. É um jogador que poderia ajudar o Grêmio, o Grêmio precisa de centroavante, poderia daqui a pouco estar ganhando oportunidade. Infelizmente, o jogador, então, está de saída para o Torrense lá de Portugal. O Zinho tem 20 anos, ele assinou aí um vínculo com a equipe europeia por um ano e com a opção de compra. Agora, o contrato dele com o Grêmio vai até o final de 2024. O Zinho estreou pelo profissional em 2023, de 17 partidas, ele tem uma assistência aí pela equipe principal. Um dos números bem estranhos, e quando a gente via ele em campo, realmente não estava preparado ainda para jogar no elenco principal do Tricolor. Em nota, o Grêmio, ele falou o seguinte, que o clube segue monitorando e em permanente contato com seus atletas, cedidos por empréstimo. E acredita que o período no futebol europeu traz grande oportunidade de desenvolvimento desportivo, além do amadurecimento pessoal. O Pedro Clemente, de 20 anos, não é mais o atleta do Grêmio, tá? O Grêmio aí cedeu, então, 50% dos direitos do jogador ao Torrense e permaneceu com a outra metade. O vínculo anterior ia até o final do ano que vem. O centroavante, então, foi artilheiro do último gauchão sub-20 com 10 gols. É um jogador que poderia, de fato, ser aproveitado, mas, enfim, o jogador foi liberado também. Beleza? Mais dois jogadores, então, que já não fazem mais parte aí do nosso Grêmio, né? Então, eu queria muito que o Pedro Clemente continuasse. Cara, confesso para vocês. Confesso para vocês. Eu acho que era um jogador importantíssimo. E uma informação bem importante sobre o Soares, tá? Que é o seguinte, muitas pessoas estão achando que ele vai sair do Grêmio, vai parar de jogar, enfim. Mas ele deu uma entrevista que vai ao ar no sábado, lá no Bola da Vez, na ESPN. E tem uma informação que já foi aí trazida, né? Já foi trazida como um spoiler do que vai vir nessa entrevista. Que é o seguinte, ele falou sobre parar de jogar futebol. Sobre, realmente, ter esse problema e parar já no ano que vem. E foi dito o seguinte, por Luizito Soares. Sou cabeça dura e não estou pronto para parar de jogar. Estou aqui com a ambição de levar o Grêmio a Libertadores. E meus filhos me veem fazendo gols e tudo mais. Meus filhos, hoje em dia, o menor tem cinco anos. Que eles tenham a lembrança do seu pai jogando, fazendo gols e indo bem. Se eu parasse antes, não. A minha filha maior já viu tudo. O menor, não. Não gosto dessa diferença. Isso é o que me move. Ou seja, ele já diz de levar o Grêmio para a Libertadores e de não parar de jogar. E realmente, cara, existe sim a possibilidade do Soares permanecer no Grêmio. Existe. É remota, mas existe. É difícil, mas existe. Pode acontecer, sim, de o Grêmio classificado no Mal Libertadores. O Grêmio apresentar um projeto para ele, trazendo mais alguns reforços. Mostrar que tem chance no Mal Libertadores. E o Luizito, sim, se interessar em continuar e permanecer no Grêmio. Existe essa possibilidade. E vai ter essa entrevista aí que vai para o ar em breve. Onde a gente vai conseguir ver o que ele pode ter falado mais sobre, de repente, a sua permanência ou não ao Grêmio. Beleza, Curizada? Deixa o teu likezão, te inscreve no canal, que ajuda muito. E assiste os vídeos aí anteriores para fortalecer. Tamo junto, abraço, valeu, fui!